Se quebra as correntes, cai as muralhas Diante do Senhor, rei dos reis Senhor dos senhores Coço, anda cego, enxerga Sudo, ouve, mudo, fala Diante do Senhor Poderoso, majestoso Jesus, meu Salvador Poderoso, majestoso Meu Senhor Quem nunca viu, agora vem Ele derrama o seu poder em ti Leão da tribo de Judá Que hoje quer te restaurar Basta pedir Quem nunca viu, agora vem Ele derrama o seu poder em ti Leão da tribo de Judá Quem hoje quer te restaurar Basta pedir Quem não anda, anda Quem não enxerga, enxerga Quem não ouve, ouve Quem não fala, fala É o meu nome de Jesus Quem não anda, anda Quem não enxerga, enxerga Quem não ouve, ouve Quem não fala, fala Pois do céu desceu a luz Seu nome é Jesus O nome dessa 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 luz Quem não anda, anda Quem não enxerga, enxerga Quem não ouve, ouve Quem não fala, fala Clame em nome de Jesus Quem não anda, anda Quem não enxerga, enxerga Quem não anda, anda Quem não ouve, ouve Quem não fala, fala Pois do céu desceu a luz Seu nome é Jesus O nome dessa luz Seu nome é Jesus O nome dessa luz Seu nome é Jesus Jesus O nome dessa luz